E aí, nação Tricolor, beleza? Olha o louco, estou chegando aqui com o compromisso de trazer o máximo de informações rapidamente para você ficar informado sobre o Esporte Clube Bahia, o maior do Nordeste. Então, já pedindo gostei para você não esquecer ali na frente e ajudar o canal a continuar. Se inscreva, meu amigo e minha amiga. Olha só, sem demora, quero dizer primeiro que obrigado, Renato Paiva, pela sua humildade de falar triunfo. É assim que se faz, era isso que a gente queria. Muito obrigado. Além de inteligente, humilde. Vamos para o primeiro assunto aqui. Você sabia que o jogo entre Bahia e Atlético de Alagoinhas, na quarta-feira passada, bateu a novela Travessia e o Big Brother na Globo? Sim, bateu em audiência, arrebentou no YouTube, arrebentou em todo tipo de avaliação, do Ideb. Enfim, vamos seguindo só para citar isso. Bahia treinou hoje e já viajou para o Maranhão para enfrentar os caras lá, viu? E aí eu vou seguindo falando do que eu queria do time titular. Quem seria o meu time titular ali? Fica quieta, rapaz. Quem seria o time titular do Locutor? Não sei quem que o Paiva vai escolher. Eu sei que ele disse que vai escalar o melhor time possível, certo? Para a Copa do Nordeste. É assim que tem que ser. O jogo vai ser difícil. Tem um Tabives lá, que o Bahia nunca venceu o jogo lá na casa do Sampaio. Então é como o Paiva fala, para entrar para a história. É um jogo para entrar para a história. O meu 11 seria Marcos Felipe, aí eu iria de Borel na direita. Por quê? Porque esse Sinho acho que está fora de forma ainda. Não entrou nem foi relacionado. Então acho difícil botar ele para iniciar o jogo. Acho perigoso botar um lateral sem ritmo. Então deixa Borel mesmo, já que André está na seleção. Aí deixaria Canu e Raul Gustavo. Colocaria o Chaves de titular para dar uma testada. Se não, volta o Matheus Bahia ali na lateral esquerda. Depois no meio eu colocaria Rezende, Acevedo e Daniel. Rezende e Acevedo porque estão voando baixo. Tem que continuar, deu certo. Apesar de serem dois caras de marcação, manda um brasa ali junto. Ficam intercalando, enganando a marcação adversária. Subindo e surpreendendo lá na frente também. Então eu colocaria o Daniel ali um pouco mais ofensivo. Por que não o Diego Rosa? Poderia ser também. Mas como o Diego Rosa também ainda não estreou, acho que para jogar de início teria que ser mesmo o Daniel. E aí no ataque, Kaique Biel e Ricardo Goulart. Por que Ricardo Goulart? Porque é o artilheiro do time. Só por isso. Então essa é a minha opinião. Vou seguindo com você para a última notícia. Olha só. O Tiago Fernandes... Aliás não, tem mais uma aqui. O Tiago Fernandes... Primeiro essa aqui. Tiago Fernandes do Goal.com. A matéria dele. Falou que o Bahia, o Cruzeiro e o Palmeiras fizeram uma consulta. Consulta que estão interessados em Gregory. Gregory Volante, 28 anos, que teve uma excelente passagem aqui no Bahia. Vocês sabem bem quem é. Está jogando no Inter de Miami. Só que o problema é o valor. Ele custa mais de 10 milhões só para liberar o cara para o mercado. Fora o valor, que é mais de 10 milhões de reais e mais de 3 milhões de euros. Que é a venda dele. Então ele é muito caro. Ele jogou 33 jogos lá essa temporada passada. Titular em todas. Tem uma nota muito boa no Sofa Score. 7 pontos. Que para o Sofa Score, quem acompanha as notas lá sabe que o desempenho é bom para quem atuou o ano todo. Então é isso. A dificuldade é o dinheiro. Agora imagine ele, imagine Gregory Acevedo e Rezende nesse meio campo. Vai entrar, um vai ficar de reserva, porque tem que ter um cara lá mais de ofensivo lá na frente. Mas quem entrar dá conta, meu irmão. Fica um super meio de campo ali no quesito marcação. Adiantando para você, vamos para o último tema aqui. O Brasileirão Série A ganhou um prêmio. Sim, sim, sim. Ganhou um prêmio. Pelo segundo ano seguido, foi considerado pelo IFFHS, Federação Internacional de Histórias e Estatística do Futebol. Foi considerado o campeonato mais difícil, mais competitivo do mundo. Ganhou pelo segundo ano consecutivo. Para você ter uma ideia, quem ficou em segundo foi o campeonato inglês, o espanhol em terceiro, o alemão em quarto, o italiano em quinto, o sexto francês, o sétimo português, o oitavo holandês, o nono argentino e o décimo paraguaio. Então, fique claro, não é o mais forte do mundo, é o mais difícil e é o que vamos jogar. Então, galera, se preparem, apertem os cintos. Esse ano promete. Bora, Bahia! E amanhã, contra o Sampaio, quem quer assistir Jornada Maluca, vai no canal Rádio Torcida do Bahia. Por aqui, meu amigo, eu fico por aqui, peço o seu gostei. Se inscreva, por favor, para ajudar o canal a continuar. E tamo junto, valeu!